Que Deus e a Virgem te acompanhem. Mamãe. Que? Por favor, não conta nada pro papai que a Poliana tá brava comigo. E muito menos que eu quase tive relações com um desconhecido. Não, não, não. Não se preocupa. Vou ficar de bico fechado, tá? Ai. Nem tem por que o José Ângelo saber dos problemas dessa casa. Por quê? Ele só se importa em ficar grudado que nem chiclete na Vitória Balvaninha. Eu nem sei mais o que pensar. Pra mim tá bem claro, Cristiana. O que quer dizer? Abre os olhos, Cristiana. Abre logo esses olhos. É claro que o seu marido tá se sentindo atraído pela Vitória, porque ela é uma mulher poderosa. Com dinheiro. É fascinante. Isso é muito normal. O coitado tá deslumbrado. Pra você pode ser normal, mas pra mim é uma tragédia. Eu colocaria um ponto final nessa história pro seu marido conseguir ver tudo que ele pode perder se ele se deixar levar por essa paixão passageira. Isso é sério. Cristiana, se você não fizer nada agora, você pode perder o seu marido pra sempre, hein? Mas o que eu posso fazer? No seu lugar, eu me separaria dele. Pelo menos por um tempo. Mas se... se eu me separo, não vai ser pior? Você não conhece os homens, Cristiana. Ai, é só pensar que quando ele sentir que te perdeu, ele vai perceber o quanto te ama. E aí ele vai ficar de joelhos implorando pra você voltar com ele. Você acha? É aquela história. As pessoas só dão valor mesmo quando elas perdem. Mas eu... Eu adoro ele. Eu o amo com toda a minha alma. Eu tenho muito medo de perdê-lo. Então é só fazer o que eu tô dizendo. Confia em mim. Se você tem alguma dignidade, então mostra logo e se separa de uma vez do aguiar. Que vontade que eu tô... De xingar o José Ângelo. Porque ele nem se deu ao trabalho... De ligar pra mim. Mas... A senhorita Kendra disse que... Eu devo ter dignidade. E que os homens não gostam de mulheres carentes. Então... Eu vou ter que ficar na vontade.